Galera, antes desse corte continuar, o ADM aqui gostaria de pedir pra vocês deixarem o like e se inscreverem no canal. Tamo junto. Pô, lembro de uma treta das antigas lá, do Itinho. Não foi bem uma treta, vocês se resolveram, ele vem aqui no podcast, ele falou sobre isso, né? De um vídeo que aconteceu no passado lá, que ele falou dos pontos lá. Dos pontos lá. O que que deu isso aí, mano? Vocês conversaram? Vocês se acertaram? É, mano, não lembro, na verdade. Você não lembra? Não. A galera dá um hate no tipo absurdo, na internet. Às vezes a gente coloca o bagulho dele que a galera cai em cima dele. Não, eu até fiz um vídeo esses dias falando sobre hormônio, local, sintol, etc. Fiz um vídeo sobre isso. É, isso existe no fisicolorismo. Falei, quando você vai fazer uma aplicação, você faz uma aplicação intramuscular de o esteroide num veículo oleoso, certo? Então, você tá aplicando em algum lugar. Porra, às vezes aquilo inflama. Porra, se você tá treinando, se você tá competindo, dependendo de onde você aplicar, vai ficar aparente se inflamou. Com certeza. E tem, porra, estano também inflama pra caramba. Às vezes dá um abscesso. Eu já tive abscesso com estano. Tipo assim, o glúteo, que o pessoal fala, pô, a gente vê uns caroços assim no glúteo do Phil, no glúteo do Had, do Derek e tal, pô. É óbvio. Vai acontecer. É óbvio. É óbvio. Em algum lugar, aí o cara mandou. É que a galera que é liga, cara, a galera cai em cima. Em algum lugar, o cara mandou, não tem o que fazer. Não tem o que fazer. Só que aí ele teve aquele comentário, né, naquela época lá, que ele falou que você tava com os olhos ali montados. Aí vocês meio que conversaram. Não, não é bem assim. É que eu acho que no alto nível, chega... No nível do horse, assim, tem que ter umas localzinhas, né, mano? Uma correção. Eu aplicava no posterior, de ombro, no deltoide, peito. Eu acho assim, nível olímpia, né, pode ter alguma correção. Pode ter uma correção. Os caras fazem, mas é... E que nem o Edivan. Não perder a mão, né? O Edivan Palmeira veio aqui, ele não tem, tipo, aplicação. E o ombro dele, mano, é uma bola gigantesca, tá ligado? E não tem. É um cara que desenvolve. Então, não é, não dá pra... É, valeu de cada pessoa. Foi o que eu disse no meu vídeo. Local, ADE, essas coisas. Adicionar óleo, sem ser o esteroide, no músculo, eu nunca fiz isso. Sim. Eu apliquei esteroide. Sim. Inflamou? Inflamou. Às vezes fez um ponto, fez um ponto. Tá esclarecido, então. Igual todas as pessoas que foram. Hoje em dia, eu subo no palco e não tem nada. Entendeu? Não, fiz completamente estético, né? Tá limpo. Então, teve preparação, que aconteceu. Teve preparação, que não aconteceu. Já teve algum problema, assim, com a aplicação mais grave? Quando eu era moleque, eu deixei de ir no Mundial da NAB por um abscesso. Um abscesso. Deu? O estano isolou ou não? Uhum. Aí, o estano é que foge. O estano é embaçado, né? É, ele já deu com o estano, já. Meu, ano passado, eu tirei 19ml de pus do posterior. O estano é foda. E, cara, tem, mas tem, tipo, tem aplicação que, cara, dá ruim mesmo. O estano eu não tomo mais injetável por causa disso. Você costuma tomar estano? Nunca mais tomo estano, né, minha filha? Nem oral, nem injetável. Deu? Você existiu algum? Deu ruim? Mano, além de dar abscesso, pra mim, é a pior droga de todas. Dá muito colateral. Você sente bastante colateral? Nossa, muito colateral. O que você sente? Dor demais nas articulações. Caralho. E falta de disposição. Não dá certo, por exemplo. Qual que é o top 1 esteroide, assim, que você curte? Fala, esse aqui é o... Esse aqui eu gosto. Comidou bem. Tá certo comigo. Não pode faltar uma preparação. Mano, acho que texto. Texto. Texto... Você fica legal, dá libido? Tem algum problema nessa parte, mano? Faixa pra ele. Faixa pra ele. Eu falo, mano. Tem uns atletas que vêm, e o cara fala, mano, tem um problema, tal. Não. Eu fico no grau, tipo, quando eu tô tomando hormônio. Masteron. Masteron é meu top 1 por isso também. Porque Masteron te deixa num gás a mais ali, né? E a Deca Base e Deca Only? Já utilizou? Já fez teste? O Sizing a gente fez um pouco disso no off. E testou? E foi bom, cara. Gostou? Deca Base. Deca Base. Deca Base. E Deca Only fez o teste? Deca Only nunca fiz. Nunca fiz. Tava quanto de Deca pra texto? Dois pra um, acho. Não tava muito, não, tá? Acho que a gente ficou com, tipo, 800 de Deca, 400 de texto. Se você treina e está em busca de suplementos de ótima qualidade e confiança, então a Integral Médica é a marca certa pra você. E no site dele está rolando uma promoção imperdível. Levando o pré-treino em 100%, você garante 129 reais de desconto, mais frete grátis pra todo o Brasil, ao utilizar o nosso cupom clássico. O link está aqui na descrição.